Música Bom dia, meus amores! Vamos iniciar um dia, o dia mais feliz que quando a gente se vê, né? Vamos dar bom dia a todo mundo junto, vai ficar bem alto, vamos lá! Bom dia! Que bom, todo mundo está animado hoje. Vamos iniciar nossa aula com a chamadinha. Vamos cantar com a tia Tainá e a tia Ingrid? Bom dia, bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Palma, 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 eu vou te falar, a chamadinha vai começar. Cadê a Iane? Cadê o Gabriel? Estou aqui! Cadê a Ana Luíza? Cadê o Franklin? Cadê o João Luís? Bom dia, coleguinha! Cadê o Mazon? Cadê o Zairon? Cadê a Maria? Oi, eu estou aqui! Oi, eu estou aqui! Oi, eu estou aqui! Cadê o Ian? Oi, eu estou aqui! Cadê a Kevin Safira? Estou aqui! Cadê a Esté? Cadê a Tainá, eu estou aqui! Cadê a Maria Júlia? Oi, eu estou aqui! Bom dia, meus amores! Terminamos nossa chamadinha e vamos dar início a nossa aula. A aula de hoje é de natureza e sociedade e vamos estudar os animais. Mas antes, vamos fazer uma oração? Cinco dedinhos nessa mão, mais cinco dedinhos na outra mão. Vão ficar bem juntinhos para fazermos uma oração. Vamos fechar os olhinhos? Papai do céu, muito obrigada por mais um dia. Abençoa, Senhor, a nossa escola, nossos dias, a nossa família, nossos coleguinhas e a nós. Amém? Muito bem! Terminamos nossa oração e vamos aí nisso. Vocês podem me dizer um animal que vem aí na cabecinha de vocês? Um cachorro, muito bem! Hoje a gente vai conhecer os animais e seus habitats naturais. Vamos aprender? Para iniciarmos, a gente vai mostrar a vocês. Aqui nós temos uma fazenda, aqui temos uma casa e aqui temos uma floresta. E vocês vão me dizer onde cada animal vive. Eu vou mostrar para vocês e vocês vão me ajudar a encontrar onde é seu habitat natural. Temos aqui um leão. O leão mora aonde? Onde é que o leão vive? Vocês podem me dizer? Muito bem! Na floresta! O leão mora na floresta. Ele vive na floresta. Qual é o som que o leão faz? Vocês sabem? Vamos ouvir aí para ver se vocês conseguem identificar. Muito bem! O leão faz o som do rugido. Agora a gente vai mostrar outro desenho. Outra figura. O peixe. Onde é que o peixe vive? Na água, no rio, no açude. É onde o peixe vive. Agora temos aqui outra figura. O cachorro. O cachorro vive aonde? Na fazenda, na casa ou na floresta? Na casa. Ele também pode viver na fazenda, mas ele vive mais na casa. Gente, ele é um animal doméstico. Qual é o som que o cachorro faz? Vocês sabem? Muito bem! O cachorro late. Agora vamos mais um animal para a gente saber qual é o habitat natural dele. O elefante. Ele vive aonde? Na fazenda, na casa ou na floresta? Na floresta. O elefante vive na floresta. Vocês sabem o som que o elefante faz? Muito bem! Ouvimos o som do elefante. Agora vamos mais um animal. O jacaré. Ele vive aonde? Na fazenda, na casa ou na floresta? No rio, na floresta, ele vive. Vamos mais outro animal. O gatinho. O gatinho vive aonde? Na fazenda, na casa ou na floresta? Na casa. Eu vou ter ele aqui na portinha de casa. Ele vive na casa. Qual o som que o gatinho faz? Muito bem! O gato mia. Esse é o som que o gato faz. E agora a gente tem outro animalzinho aqui. Outra figura do animal. É um cavalo. O cavalo vive aonde? Na fazenda, na casa da gente ou na floresta? Na fazenda. O cavalo vive na fazenda. Vocês sabem o som que o cavalo emite? Muito bem! O cavalo relincha. Agora temos um macaco. Onde é que o macaco vive? Na floresta, na fazenda ou na casa? Na floresta. Eu vou colocar aqui o macaco aqui. Vou pegar outro animal. Temos aqui uma zebra. A zebra vive aonde? Na fazenda, na casa da gente ou na floresta? Na floresta. Muito bem! A gente vai pegar mais outros animais e depois a gente escuta outro som. O hipopótamo. Ele mora aonde? Na fazenda, na nossa casa ou na floresta? Na floresta. O hipopótamo vive na floresta. Vamos mais outro animal. Aqui temos um sapo. O sapo vive aonde? Na fazenda, na casa ou na floresta? A maioria das vezes encontramos ele na fazenda. É mais outro animal. Temos aqui uma vaquinha. Onde é que a vaquinha vive? Ela vive na floresta? Ela vive na nossa casa? Não. Ela vive na fazenda? Sim! A nossa vaquinha vive na fazenda. Qual é o som que a vaquinha faz? Muito bem! Ouvimos o som que a vaquinha faz e ela murcha. Agora temos aqui um gatinho. Já temos um gatinho em casa. Temos um gatinho na floresta? Não! Temos um gatinho na fazenda? Sim! A gente cuida e cria o gatinho na fazenda também. Vamos conhecer mais outro animal. E vocês vão me ajudar a saber qual é o habitat natural dele. Temos aqui a girafa. A girafa vive na nossa casa. Ela mora na nossa casa. A gente cria a girafa? Não! A gente cria a girafa na fazenda? Não! A gente cria... A girafa vive na floresta? Sim! Vou colocar ela aqui em cima. Vou colocar mais água do que ela já é. Nossa girafa na floresta. E agora vamos conhecer mais outro animalzinho. Temos aqui uma ovelha. A ovelha vive aonde? Onde é o seu habitat? Na fazenda. Muito bem! Na fazenda da tia Tainá. Vamos conhecer mais outro animal. Temos aqui mais dois. Eles podem viver em qualquer um desses locais. Por quê? Porque eles vivem no ar. Eles voam. Eles voam. São animais que voam. Ele tanto pode estar na floresta, que é nosso passarinho, como nasce na casa, com a borboletinha. Tem outra fazenda. Como também na nossa fazenda. Tá bom? Agora tivemos que achar outro animal. A galinha. Ela vive na nossa casa? Não! Ela é encontrada na floresta? Não! Ela é encontrada no sítio da tia Tainá. Na fazendinha. Temos agora o porco. O porco vive aonde? Na casa, na floresta ou na fazenda? Na fazenda. Nosso porquinho vive na fazenda. Vocês sabem o barulho que o porco faz? Muito bem. Ouvimos o som que o porco emite. Agora vocês podem me dizer onde é que o patinho mora. É na fazenda, na casa ou na floresta? Na fazenda. Então, vimos o hábitat natural de cada animal que a tia mostrou. E essa aula de hoje, a gente trabalha os animais. Agora vamos cantar uma música com a tia sobre os animais? Seu no quarto tinha um sítio, ia, ia, ó. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ó. Era um mumu pra cá, era um mumu pra lá, era um mumu pra todo lado, ia, ia, ó. E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ó. Era um mumu pra cá, era um mumu pra lá, era um mumu pra todo lado, ia, ia, ó. Seu no quarto tinha um sítio, ia, ia, ó. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ó. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ó. Muito bem, meus amores, cantamos a música de seu rombado. Vocês lembram quais foram os animais que apareceram nessa música? Um cachorro, um gato, uma vaca e o que mais? E um pato. Muito bem, agora a tia vai explicar a atividade de casa. Primeiramente, fala para a tia dois. Vamos fazer o seguinte. Hoje aprendemos sobre os animais. Observe os animais abaixo e vamos imitar a voz dos animais. Depois, pinte-os. Aí temos o cachorro que faz au-au, o gato faz minhau, o pintinho faz piu-piu e a vaca faz muu. Sem nem imitar uma vaca. Depois vocês vão pintar. Depois vai fazer o seguinte. Agora vamos imitar os animais. Pinte-os animais que voam. Aí vocês vão pintar os animais que voam. Quando você vai, acena. Qual é o animalzinho que voa? Você vai e pinta. Os animais podem viver em muitos lugares. Com os giz de cera. Leve o peixinho ao ambiente em que ele vive. Qual é o ambiente que o peixinho vive? É na floresta? É no mar? No rio? Aonde? Depois a mamãe vai assinar que fez a atividade com você. E o infantil 3 vai pegar o livro de natureza e sociedade. Vai abrir na página 125, onde tem a música do seu lombado. Se quiser cantar mais uma vez. E depois vai passar para a página 126, onde vai responder a atividade. Ele não vai manchar o livro, porque ele tem a resposta e não dá dia. Pinta os animais que seu lombado tinha no sítio. Quais foram os animais que apareciam na música que seu lombado tinha no sítio? Aqui, olha essa musicazinha aqui, olha o que a gente tem aqui do lado. Foram três animais. Depois, na página 127, vai fazer o seguinte. Os animais deixam por toda parte. Eles fazem parte da natureza a animais grandes e pequenos. Animais que voam, nadam ou rastejam. Animais de penas e de pelos. Procurem na cena abaixo os animais e pinte-os. Vocês vão procurar todos os animais que aparecem nessa imagem e vão pintar. Bem bonito, tá bom? Depois, vão para a página 128. Diz assim, olha. Observe a cena e faça o que se pede. Circule o animal que voa. E tem penas. Você vai circular o animal que voa e tem penas. Depois, vai riscar o animal doméstico que mama quando é pequeno. Depois, vai pintar o animal que vive dentro da água. Circula o que voa. Risca o que é doméstico que mama quando é pequeno. E pinta o animal que vive na água. Aí diz assim, olha. Quando ajuda a mamãe ou o responsável, circule o animal que está no lugar inadequado. E depois pinta assim, olha. Tem um animal que está no lugar errado aí. Você vai circular ele e depois vai pintar assim. E a última questão é assim, olha. Ligue as partes do corpo dos animais. Depois, diga o nome de cada um. Você vai procurar as partes dos animais que estão faltando. Vai ligar e depois vai dizer o nome dos animais. E por hoje, vamos encerrar nossa aula. Amanhã, voltaremos mais um beijo juntinhos. Um beijo e até amanhã. Tchau, amiguinho, tchau. Nós aprendemos muito, foi sensacional. Amor a gente veio, agora a gente vai. Um abração de forte e vai, 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 vai. Tá na hora de ir embora, amiguinho. Tchau, amiguinho. Amor a gente vai. Tchau.